Olá a todos! Bem, isto não é nova tendência, como vocês já devem ter visto. Eu estou assim a abraçar o tema desta tag, como vocês viram pelo título, é tag da Disney. Eu sei que muitas youtubers que já gravaram este vídeo estão com orelhas da Minnie ou do Mickey ou pronto. Eu como não tenho as orelhas originais nem da Minnie nem do Mickey, utilizo estas que comprei na Baixa de Lisboa que conseguem fazer a função perfeitamente. Então, vamos começar por esta tag da Disney. Eu tinha de fazer esta tag da Disney, eu já tinha ouvido falar desta tag e achei logo que era um tema super giro para gravar, só que nunca, acabei por nunca ter gravado e hoje achei que era o dia e eu encontrei as minhas orelhas, então achei que estava com o look perfeito para gravar a tag da Disney. Acho que tipo que é incontornável esta tag para quem vivenciou tanto a Disney como se calhar muitas de nós. E eu era completamente, era isso ou uma fã, fã da Disney. Há muitos momentos da minha fã sim que eu associo de alguma maneira à Disney. É uma tag bem curtinha e gira e divertida, por isso acho que vocês vão gostar. Por isso, vamos lá. Então, qual é o seu filme favorito da Disney? É assim, se eu tiver que escolher um favorito, eu escolho a Ariel, porque eu era louca pela Ariel. Mas logo a seguir vem a Yasmin, quer dizer, eu digo Yasmin, mas eu não sei se diz Yasmin, se diz Jasmine, mas era do Aladino, do Tapete. Eu também gostava muito desse filme, mas em primeiro lugar tem de vir a Ariel, porque eu adorava e tinha o sonho de, depois quando fosse grande, de virar sereia. Por isso, por isso o meu filme favorito é A Pequena Sereia, Ariel. Quem é o seu herói, protagonista favorito e porquê? Se eu tiver a pensar no filme que eu mais gostei foi a Ariel, por tudo, pelas músicas, pelos desenhos, pela história também. Foi um filme que me fascinou muito e eu sempre fiquei muito fascinada e em pequenina fascinava-me muito com sereias. Eu tinha um fascínio por sereias, eu nem sei explicar porquê e era por isso que em parte eu também em pequenina quis ir para a natação, porque eu tinha muito aquele sonho de se eu nadasse muito bem se calhar virava sereia. Mas pronto, como eu tinha muito o sonho que se eu nadasse muito ia virar sereia e tinha um fascínio por sereias, tem de ser a Ariel. Mas é engraçado porque eu também tinha um grande fascínio pela Jasmine e eu tenho quase a certeza que, para além da história que era lindíssima, eu gostava muito da Jasmine, principalmente por causa do eyeliner e do olhão que ela tinha, sempre me fascinou. Então, quem é o seu vilão favorito e porquê tem de ser aquela, eu não me lembro do nome, mas a vilã da Branca de Neve, aquela bruxa, porque eu achava que ela era tão bonita, ela era má e pronto, mas ela era tão bonita, a maquilhagem era tão bonita e fascinava-me tanto ela ser má, mas tão bonita, que tem de ser a minha vilã favorita. Eu adorava. Que filme da Disney merecia mais destaque? Eu não me lembro, assim, de nenhum caso, porque eu fui fanática por quase todos os filmes da Disney e eu acho que os filmes da Disney têm bastante destaque. Por isso, se calhar a Bela é um monstro. Foi um filme que na altura não foi assim muito falado e é um filme tão bonito e a mensagem que é transmitida, porque a Bela ama o monstro pelo seu interior, é uma mensagem linda. Aliás, todos os filmes da Disney têm uma mensagem linda, maravilhosa. Se calhar a Bela é um monstro que não foi falado tanto. Uma cena de qualquer filme da Disney que você gostaria de experimentar tem de ser uma que eu recriava quando era pequenina, de vez atrás de vez, de vez atrás de vez, que é quando a Ariel está na gruta, na gruta em que ela leva todos os tesouros e está a cantar e depois está assim a subir e a esticar, a esticar, a esticar o braço até quase. Pronto, eu na natação fazia muito isso. Adorava recriar essa cena. Ou todas as cenas em que elas voam. Ou voam porque, como há pocahontas que voam com as folhas, ou quando elas voam no tapete do... Tudo que seja voar, a mim também me fascinava. Pronto, era a mascará primeira da Ariel que eu tanto imitei que tem que dar destaque a essa cena. Qual é a sua música favorita da Disney? É engraçado porque quando eu associo a música da Disney, não me associo às músicas da Ariel, mas sim à do Aladino, àquela do Mundo Ideal. O Mundo... Pronto, é melhor não começar. Mas vocês sabem qual é que é. Se eu começar a cantar, eu estrago a música, mas adoro, adoro essa música. Que tipo de filme você prefere? Animação 2D ou 3D? É assim, eu gosto muito das duas porque os 3D, não há que negar, têm muita qualidade. Por exemplo, nos Monstros e Companhia, que foi assim o primeiro filme que eu vi 3D com tanta qualidade. Eu fiquei fascinada quando os monstros mexiam e os pelos mexiam. Eu já vi isso fascinante. E acho que os novos filmes 3D estão espetaculares. Então, o Gru Mal Disposto, que tem algumas cenas assim que parece que entram dentro da sala e a história com os mini-moneons. Aqueles bonecos amarelos, pá, são amorosos. Por isso, eu gosto dos 2D, eu gosto dos 3D. Os 3D se calhar têm mais qualidade a nível quase que parece que nos tocam algumas cenas. O 2D toca-me, mas é aqui no coração porque lembra-me a minha infância. Por isso, gosto dos 2D. Qual foi o seu primeiro filme da Disney? Ah, isto é fácil. Foi o Rei Leão. Eu lembro perfeitamente que fui ver ao cinema e fui com os meus pais e com a minha irmã. E lembro-me que o meu pai teve que pegar em mim e levar-me para o fundo da sala. Porque, apesar do filme ser em português, eu estava sempre a perguntar Oh pai, o que é que está a acontecer? E agora? E agora? E depois estava sempre ao canal e dizia E agora? E agora? O que é que está a acontecer? E eu acho que devia estar a irritar meia sala. Se vocês se lembram de uma miúda a fazer isso, sim, era eu. E o meu pai tinha o cuidado e o carinho de me levar assim para um canto da sala Para me poder estar a relatar que nem um jogo de futebol, minuto a minuto, tudo o que se estava a passar. Porque, apesar de eu perceber português, eu parecia que gostava sempre de perguntar o porquê das coisas. Mas pronto, o primeiro filme foi o Rei Leão. Qual é a sua frase ou citação favorita da Disney? É assim, não há nenhuma frase, nem nenhuma citação. Apesar de que eu adoro dizer o caranguejo. Então, Ariel! Tipo, quando ele se está a chamar pela Ariel, adoro, adoro. Pronto, mas isso não é nenhuma citação. Mas o que eu mais gosto nos filmes não é nenhuma citação, não é nenhuma frase. O que eu mais gosto nos filmes da Disney é a sua mensagem final. Porque todos os filmes da Disney têm sempre como objetivo uma mensagem ou ver sempre a beleza interior das pessoas e não a exterior, na Belém é um monstro, que não interessa a classe social, de onde tu vens, o que interessa é o amor no Aladino e na Yasmin. Não sei, eu gosto muito da mensagem e principalmente na mensagem constante de que o amor vence tudo, a bondade vence tudo, por isso que o bem prevalece sempre ao mal. Então eu gosto muito dessa mensagem do bem sempre a ganhar a batalha, seja ela qual for, ao mal. Gosto muito dessa mensagem. Algum filme da Disney já assustou você? Atenção porque esta tech que eu estou a ler está em Brasileiro, dá para ver. Já assustou você quando criança? Sim. O primeiro filme que eu fui ver, que foi o Rei Leão, eu lembro perfeitamente quando o pai do Simba está a morrer por causa do tio, que eu já não me lembro muito bem como é que se chamava o tio, era aquele que tinha a cicatriz. e eu lembro perfeitamente de ficar super assustada e de começar a chorar e depois do meu pai estar sempre ali ao lado a dizer que estava tudo bem. Eu lembro perfeitamente de ter ficado muito assustada com essa parte do pai do Simba ter morrido. E é engraçado porque em todos os filmes da Disney há sempre uma parte que eu quando era pequenininha, quando via, achava sempre assustadora. Por exemplo, na Ariel eu achava super assustadora a vilã, aquela que era um polvo. Então na fase, eu lembro perfeitamente, na fase final, em que ela cresce e fica enorme e com os tentáculos assim enormes a andar, eu lembro-me que fiquei com muito medo. E também quando a bruxa do mar, ela encolhe o pai da Ariel, que é um rei poderoso, para aquela larva. Eu também fiquei com muito medo porque pensei que ela tinha muitos mais poderes do que eu pensava. Por isso sim, já me assustei muito em pequena com os filmes da Disney e a primeira vez que me assustei foi com o filme do Rei Leão. Mas no entanto, adorava os filmes da Disney e as partes boas eram sempre muito maiores e em maior quantidade e qualidade do que as partes piores. E eu acho que também tem sempre de haver uma parte má para nos ensinar desde pequeninos que a vida não é só coisas boas, mas que no final o amor e o bem prevalecem sempre. Por isso acho que são filmes muito, muito positivos. E pronto, a tag da Disney está. Acho que é uma tag assim super divertida. Não há como uma pessoa não voltar a sentir-se que nem uma criança, não é? E é uma tag assim que joga com o nosso lado das memórias e espero que também tenha jogado com o vosso lado das memórias. E já agora, quero saber algumas das vossas respostas. Deixem ficar aqui como comentários, por exemplo, qual a princesa que vocês mais gostavam ou qual o príncipe também, nunca falamos dos príncipes, qual o príncipe. E se tiverem algum vídeo deste ano, podem deixar como vídeo-resposta a esta tag. Espero muito que vocês tenham gostado porque é uma tag assim super... Super Disney, super bom ambiente. E continuem a deixar sugestões de vídeos que queiram ver, não da Disney, mas de maquilhagem ou outros tags que vocês queiram que eu responda. Deixem ficar como sugestão. E não se esqueçam de subscrever aqui o canal, seguir o blog, seguir pelo Facebook por todo o lado que eu fico muito feliz. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijinho grande e até ao próximo vídeo. Beijo. Beijo. Beijo.